Ele tá amarrado na moto, Elia? Tá. Ah, tá amarrado na moto, cara. Ai, meu Deus. Que doideira, Rafa. Olha lá, olha lá. Ai, acorda, olha lá. Jack Ski. Tá pegando? Gente, não vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Isso é muito mais.